Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês, pra conversar um pouco sobre a transformação da minha pele Nesse momento eu estou toda maquiada, eu sei, mas é porque eu estava gravando outros vídeos E aí eu resolvi gravar esse também, porque vocês estavam pedindo bastante Mas no final do vídeo eu vou tirar toda essa maquiagem e vou mostrar pra vocês, numa luz ótima, em como está, vou mostrar bem bonitinho Como está a minha pele hoje, mesmo usando tanta maquiagem e tudo mais, eu quero mostrar pra vocês a melhora da minha pele Quem viu aí a capa do vídeo viu que a minha pele estava horrível, vou deixar a foto aqui Porque a minha pele ficou horrível, então primeiro eu vou contar o que aconteceu Eu comecei a ter essas coisas na pele e fui em algumas dermatologistas e todo mundo me tratava pra acne Afinal eu tinha em torno de 20 anos, nunca tinha tido problema com acne, um problema sério com acne, né, só coisas de boa assim E de boa, o que eu digo é assim, né, aquela tipo acne leve, nunca tive problema, usava um sabonetinho já, resolvia meu problema E aí eu comecei a ter essas reações, principalmente depois que eu usava maquiagem Então eles assumiram que era, começaram a pensar que fosse por conta de excesso de base, sabe, alguma coisa, uma reação Que tivesse me dando acne E aí sempre foi, começou a ser tratado pra acne, né, usado ácidos, sabonetes secativos E eu sentia muita dor no rosto, eu sentia a minha pele muito ressecada Eu não conseguia sorrir assim, ó, com muita força E coçava, assim, e quanto mais eu coçava, mais ardia Enfim, era um caos, era bem, me incomodava bastante Até que eu fui numa dermatologista E ela olhou bem pra minha pele Não por uma questão de que os outros não olharam Eu acho que era um pouco do momento que a minha pele tava Porque ela não tava tão com cara de espinha Ela não tava tão inflamada naquele dia E porque eu tava usando bastante remédios Tava usando de tudo, assim, no meu rosto E não tava resolvendo Inclusive usando produtos que podem causar envelhecimento precoce da pele do rosto, né Eu estava usando porque eu não sabia mais o que fazer E sentia muita dor, me incomodava bastante E aí eu fui nessa dermatologista E ela falou, não, vamos, é rosácea Vamos tratar pra rosácea E aí a partir disso, em um mês, mais ou menos, a minha pele virou outra Eu redescobri a minha pele Descobri que a minha pele é mais seca Uma pele muito, eu já sabia que era uma pele muito sensível Mas eu descobri que ela é uma pele mais seca Que era muito cuidado de atenção E desde então, isso já faz um ano Eu nunca mais tive problemas, assim, muito sérios No máximo quando eu pego muito sol Aí eu fico mais vermelha Com pintinhas e tal Mas nunca mais ficou aquele alto relevo Aquela destruição completa que era Não fiquei com nenhuma marca Com nenhuma mancha O que foi ótimo também E foi muito de cuidado meu em relação a isso E agora eu vou mostrar pra vocês Depois desse breve relato Os produtos Que eu usei pra melhorar minha pele Que melhoraram muito a minha pele Mas antes de eu mostrar Eu quero recomendar muito Que você vá num dermatologista Num bom dermatologista E procure o tratamento certo pra sua pele E se, por exemplo, um dermatologista Prescrever um tratamento pra você E aquele tratamento não estiver funcionando Volte no dermatologista Nesse mesmo dermatologista E converse com ele Fale o que tá acontecendo Tudo o que você tá sentindo Todos os seus sintomas Porque vai valer a pena E pra tudo se dar um jeito nessa vida Não é mesmo? Então tá Eu vou começar contando A minha rotina de limpeza da pele, tá? Aí depois a gente evolui Pra minha rotina matinal E pra minha rotina noturna, ok? Vou começar falando da minha rotina de limpeza Com a limpeza então Bom Bom, de demaquilante Eu uso esse aqui da Bioderma Que é o Sense Bio Ele é ótimo Esse aqui tá todo em francês Porque comprei na França Mas, enfim É o Sense Bio Que tem pra vender nas farmácias É bem fácil de encontrar Ele é super forte Ele tira toda a maquiagem Assim, sabe? Tipo, tira de verdade E toda vez que eu uso ele Eu gosto de lavar meu rosto depois Porque eu não gosto de deixar demaquilante no rosto, sabe? Ainda mais que esse aqui que é super forte Quando a minha pele tava bem sensível Tipo, bem sensível mesmo Ele era forte demais Me ardia muito o rosto Então eu não usava Mas agora que a minha pele tá mais tranquila Aí eu consigo usar ele bem tranquilamente E ele é ótimo Ele tira toda a maquiagem Tira delineador Tira rímel Tira tudo Ele é muito bom mesmo E aí Pra lavagem do rosto Eu uso dois sabonetes diferentes Não ao mesmo tempo, né? Eu alterno ele Geralmente um eu uso no banho O outro eu uso durante o dia Que são esses dois aqui Esse aqui também é a Sense Bio Da Bioderma Da linha da Sense Bio É ótimo, muito bom Ele é bem suavezinho E o outro que na verdade é esse aqui Que é o que eu uso há mais tempo Que é o que eu uso há mais tempo do que esse No começo eu só usava esse daqui Que é o Fisio Gel Epoallergenico Eu já uso esse aqui há muito tempo Desde antes eu descobri que eu tinha rosácea Por causa da sensibilidade na minha pele E eu continuei usando ele Ele é ótimo, ó É pra limpeza de pele seco e sensível Então é ótimo Porque ele não agride mais a minha pele Do que ela já é agredida normalmente Porque ela não aguenta A pele muito sensível Ela não aguenta essas agressões Então esses são os dois sabonetes que eu uso Ah, e quando que eu uso esses sabonetes, né E quando que eu uso esses sabonetes Eu uso quando eu acordo, né Eu já lavo meu rosto Eu uso quando eu tomo banho Sempre que eu lavo meu rosto no banho Eu também uso um desses E antes de dormir eu também sempre Lavo meu rosto com um deles Então são pelo menos duas vezes ao dia Eu lavo meu rosto com um desses dois sabonetes, né Ou toda vez que eu tiro a maquiagem Eu lavo Sempre que eu vou ficar com o rosto limpo Se eu passei demaquilante ou alguma coisa assim Eu vou lavar meu rosto com um deles Agora a gente vai pra minha rotina da manhã No caso a minha rotina da manhã seria lavar o rosto E depois o que acontece Eu sempre passo um hidratante E um protetor solar Os hidratantes que eu costumo usar É sempre um desses três Aqui, ó Esse aqui é o Sensibil AR da Bioderma Esse aqui é o Epidrate Calme E esse aqui é o Mineral 89 da Vichy Esse daqui foi o que eu usei no começo Ele é mais pra realmente a rosácea Ele tira a vermelhidão da pele Na hora que você passa Ele parece que deixa mais vermelho Mas depois com o tempo Ele vai tratando essa vermelhidão da rosácea E ele hidrata bastante a pele Então é ótimo Cuida bem dessa parte da rosácea Esse Epidrate eu gosto de usar mais no inverno Porque daí a pele fica mais ressecada E ele é uma hidratante restauradora Calma a pele Minimiza a vermelhidão E polo higiênico com textura balme E ele é muito bom Ele é bem hidratante mesmo Então no inverno ele me ajudou muito A hidratar a pele, sabe? Tipo, fica ótimo Principalmente em volta da boca Assim que às vezes fica mais rachadinho Em volta do nariz Eu passava bastante E ele me ajudava bem E esse aqui que é o Mineral 89 Que é assim, é mais um gelzinho, sabe? Mas ele é muito bom Principalmente antes de você fazer maquiagem Porque daí ele não pesa na maquiagem, né? Esses outros aqui acho que já pesam um pouquinho mais E também quando tá muito calor E tu não tem vontade de passar creme no rosto Aí eu gosto de usar ele Porque ele é mais refrescante, assim Mas quando a minha pele tava muito atacada Eu não conseguia usar só ele Eu tinha sempre que passar algum hidratante mais potente Esse daqui é mais agora Que a minha pele tá bem melhor E os protetores solares que eu uso É... Esses dois por enquanto Eu tô testando outros Mas esses dois são meus favoritos por enquanto Esse aqui da Bioderma também Que é daquela linha de sensibilidade, né? Aí eu sempre uso Quando eu uso esse protetor Eu sempre uso esse conjuntinho aqui, né? Eu uso todos os produtos da Bioderma e tal Eu gosto de usar coisas de uma mesma linha E outra coisa O outro protetor É esse aqui Que é o Helio Care Max Defense Fator 50 Todos os dois são meio Um pouquinho oleosos Esse daqui eu acho mais oleoso Que o Helio Care Então se você tem Com a pele muito oleosa Não sei se vai ser muito bom Mas não custa tentar Eu acho que vale a pena o teste, né? Porque se você passa um pozinho em cima Já segura super a oleosidade Os dois Mas eles são bem hidratantes Então Pra quem tem a pele mais seca Ou mais sensível É muito bom Lembrando que tudo isso Foi recomendado pela minha Dermato E eu não recomendo que você compre Eu saio usando as coisas Sem conversar com o dermatologista Agora minha rotina noturna Vamos lá Eu sempre lavo o rosto Então tiro a minha maquiagem Lavo meu rosto E aí eu uso um desses dois Aqui Eu alterno os dias, né? Um dia sim, um dia não Pra cada um Esse aqui é o Redermic Alucê É um cuidado Antidade Na verdade ele é mais assim Que a minha dermatologista Ela falou que seria Pra renovar as células Da minha pele E deixar a pele Um pouco mais Viçosa Porque eu tava sentindo No inverno A minha pele muito ressecada Então eu conversei com ela E ela me indicou esse aqui E a outra coisa É esse aqui Que é o Ble É o da SkinCeutic Eu uso o Blemish Mais Age Defense Que é um ser em triplação Antioleosidade Anti-acne Anti-envelhecimento Porque mesmo que eu tenha Pele seca Por causa de uma questão hormonal Às vezes eu acabo tendo Uma espinhazinha ou outra E é isso que me ajuda muito Ele deixa a pele super lisinha Então quando eu tinha Aquelas protuberâncias Também da Rosacea Ele dava uma lisada Na pele e tal E eu continue usando E esse aqui é um dos meus Produtos favoritos É um dos mais caros Com certeza Mas é um dos meus favoritos E ele é maravilhoso Sério Eu não tenho o que reclamar Disso aqui Ele Sério No outro dia Tua pele acorda Outra coisa É outra pele No dia que tu acorda Sabe É maravilhoso Recomendo demais E é isso Então esses são os meus cuidados Com a pele Agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar tchau E aí eu mostro pra vocês A minha pele Como ela está hoje Coloco uma fotinho Pra vocês compararem Algumas fotinhos Pra vocês compararem Como estava a minha pele antes E como está a minha pele hoje Então é isso gente Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir De se inscrever no canal E deixar um comentário aqui embaixo Me contando se você gostou Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí Tchau 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 E aí Tchau